Fala galera, tudo bem? Eu sou o Matias, tenor do vocal, e eu quero ensinar pra vocês hoje a música Começar Em Mim. Música bem fácil, bem gostosa de cantar, então aproveita, vem chegando, já dá o like no vídeo. Agora é a parte do solo, então a gente não canta, a gente só ouve, fica olhando para os solistas nessa hora. Gente, tá maravilhoso essa estrutura aqui, ó. Tô ouvindo tudo no meu ouvido aqui, top. Obrigado, JV. Onde é que foi que nós desaprendemos a viver? Ops, não canta, desculpa. Música Agora vem, bem suave, tá? De boa. Haja mais amor a começar em mim Amor que eu tanto quero ver a começar em mim A começar em mim Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Em teu amor Fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação Se não mais tanto tempo em vão Se não mais tanto tempo em vão Se eu sou bem mais precioso Quando pra ouvir Pra entender O meu irmão Eu sou um deles Sou só um deles Sou só um deles Minha oração Só é real Transformação Se começar em mim Agora pode soltar mais Haja mais amor a começar em mim Amor que eu tanto quero ver a começar em mim A começar em mim Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Em teu amor Lá, 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 Começará a começar em mim Haja mais amor a começar em mim Amor que eu tanto quero ver a começar em mim A começar em mim Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever em teu amor É, até aí. A parte que você quer cantar é o laralá, mas isso é só os solistas que fazem. Então você fica olhando também. É bonito, né, gente? Fala sério. Em mim Valeu, um beijo pra vocês. Pra você fazer isso, basta acessar o link do apoia.se na descrição do nosso vídeo e fazer a sua contribuição. Tchau, tchau. E aí 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 E aí